Fala gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu primo Zé Barriga É isso aí Zé Poxa, se eu fiz chegar, os amigos já me atacaram aqui Rapaz, inventaram tirar as bodas Foi bom não, viu? Zé estava aqui trabalhando Para a gente Estava rachando uma lenha Aí terminou agora Aí nós vinha para aqui Para essa sombra do pé de trapear Aí eu olhei para ali E vi o engenho Aí ele ia ali para baixo e vi as canas Vai dar alguma coisa agora Vamos tomar caldo de cana Já cortei as canas Aí nós vamos rapar elas agora E tomar um caldo de cana com gelo Se não tiver gelo, nós botamos o caldo de cana na geladeira É, está no meio Daqui a pouco o Zé Preto chega E nós vamos fazer uma folia aqui E tomar caldo de cana Para refrescar o ticho Faz um tempão que nós não usamos Aqui o engenho Por falta de cana Mas agora nós já temos aqui Agora ele funciona Agora ele vai rodar com força, viu Zé? Aí eu já tirei três canas Estão grandes já, viu Zé? Estão grandes, já estão boas Estão boas de caldo já Estão boas de caldo Aí o caba fica bem apoiado Não fica, Zé? Não fica, Zé? É E a guarda, né Zé? Essa ponta Aí tem a manha, viu? Tem a manha Aqui era vendedor de caldo de cana Pela pegada que eu vi aí Eu percebi minha hora Você já vendeu caldo de cana Vendi o primeiro copo não Nunca vendeu não Mas já fez muito caldo de cana Para consumir, né? Já fez muito Quem mora no interior Não souber de cascar uma cana Está ruim, tá Zé? Está ruim De cascar não, rapar, né? Raspar, né? Aí não é brasileiro, né? É não, é não E o nordestino acostumado Tomar carne de cana Comer rapadura É Se não souber raspar uma cana É Aí está ruim Vou pegar um aqui também Para poder não Não ficar só olhando É Aí, a cana rapada Zé já está ali lavando o engenho Ela está na lavadinha, né? É, ele está há muito tempo sem uso, né Zé? Está há muito tempo sem uso Aí está meio enferrujado ali E o engenho é bom demais, né? É bom É Aí nós vamos passar também Uma banda de cana dessa aí Sem aparar Para tirar o resto de sujeito Que fica Assim, limpar o ferrujo, né? Limpar o ferrujo, mas Não é? É, Zé Pedro chegou por aqui também Estamos aqui É isso aí Participar da farra da Tocada de cana Vamos lá Bora A sabada lá dessa, né? Segura aqui, Zé, por favor Agora segura É É assim ou é daqui para lá? É daqui para lá, direto Não Não, daqui para lá Não, você bota a cana daqui para lá, né? E é? É Eu botei ele lá para cá, Alexandre Aí foi Aqui fica apoiado, ó É Opa, e cadê o cana? Aí, está descendo agora Aí sim, hein? Lavando o engenho Dá outra droga aqui, né? Lá Bora lá? Bora Nego bruto, né? Olha Bora Não é bruto, viu? É porque é a primeira Eu quero ver depois Eu quero ver depois Ainda tem meio silaquezinho aqui Eita, laquei Pronto Bora Assim não, Zé Tenha dó do seu primo, rapaz Acabem mal, viu? Olha o bagaço Enganchou o bagaço Pronto, agora está a origem Agora está zerado Está zerado Pronto para a guerra Agora é só botar o coador, né? Aqui Cadeirão O jeito estava meio pouco Estava meio pouco Aí nós molhamos um pouquinho Oxe, o coador é grande É cabelão Coneirão Tem que coar no copo É, é Né? Para tudo tem jeito Para tudo tem jeito Aí nós molhamos um pouco Bebe, né? É E depois nós molhamos o outro E bebe É, esquete Não nós vim a pulsa lá para cá, não? Não, não Porque fica desapoiado, ó Não Você entra aqui Vai lá, olha aqui Vai ficar a mão esquerda Não, fica a direita Pega a direita aí para o sujeito Assim? É Fala o mesmo que você acha que funciona Assim Então bora Manda fogo Aqui o café é a cardua É Você acha que não tinha caldo, rapaz? Rapaz, aqui fica na topada, viu? Ah, meu filho As primeiras daqui do sítio Vem do sul do país Diretamente Diretamente Bora lá Olha Rapaz É, bota a cara O que foi singeirinho? Você não lembra não, mas foi Foi menos de 400 Foi 380 Agora também é bom, viu? É bom Bom demais Tomou uma caninha Tomou um caldinho Na hora E é bom você acabar aqui Ah, mas acaba E ele fica E ele fica E o pezinho dele foi o que? Ficou na medida Fizeram Para se quebrar, não foi? Foi Que nem o Zadão Nem eu batendo papo não É O cacado é grosso, velho O cacado é grosso É para não fazer as unhas Ah, isso que perigo Moleque tem força Se fosse Se fosse há um ano atrás Se fosse há um ano atrás Eu não puxava não Puxava não? Puxava não Por quê? Porque eu cheguei despreparado Ah, foi mesmo Agora estou preparado Está preparado É Boinha de moe essa cana Ela é molinha Molinha e é fina, né? É fina Só for uma cana caia na quebradeira É Isso aqui não vai passar assim Vai passar assim Vai de todo jeito agora Não vai ou envia Não vai ou envia Bora Aê De todo jeito ele passa Faça Era cachoeira de casa, né? É porque ela é quebradeira, né? Porque é nova, eu acho É, deve ser Olha Pessoal, se vocês verem aí Que nós merecemos o like, viu? Arrocha aí o dedo no like Vamos ver mais Vamos tomar isso logo, né? Quer dar três copas aqui, dá não? Dá o quê? Três copas Dá Dá? Dá não Vamos ver logo o resto Bora Tudo jeito que tiver nós tomamos Quenta o frio Quenta o frio Né? É Porque aí nós já ficamos sossegadinhos É Porque aqui o cava Não bebeu o cara ainda Tá em todo vapor, né? Tá em todo vapor Aí se o cava beber o cara Aí pô, tá molece Aí enche o bucho Aí a cana fica aí Acaba o vapor Acaba É um engenho bom na beleza É Ela não bota nem força, filha É motorizado Motorizado, rapaz Compre um desses, Zé Pra você não fazer nem força Vou comprar um desses Vai botar o Zé Preto, Zé Preto Olha o senhorão dele aqui Tá vendo? Pra ele não fazer força, né? Se eu puder, já tinha comprado um engenho desse Já tinha comprado um motocerro pra tirar lenha É, não mesmo, Zé Facilita, tá abaixando, né? É muito, porque no machado, né, velho É O cava roda Roda Acho que ele sabe onde o cava não consegue Ah, é? Com fé em Deus, né, Zé? É O motor serra ajuda muito, né? Ajuda demais É Você No corredor você tira uma cava da lenha E no machado é um dia E é mesmo É Se for o cava treinado, que nem Zé Se for treinado Se for aquele meio molezeiro É uma semana É uma semana É Olha o restinho Só tem duas Agora pronto Vai ser só a conta, né? É Quem tem três Quem tem três tem dois Quem tem dois tem um Quem tem um Zerou Não sai nenhum É Um dia bem que tá se acabando Tá aqui Tá aqui Tá achando tão bom, rapaz Passar aqui Tá achando bom, né, velho? Também tô achando bom Olhando aqui pro cadeirão É Cadirão do Hulk É Bora Cava nuca é bom, né? É bom, é Cava réio É melhor ainda, Zé? É nada Viveu muito É, viveu, mas agora tá sem força Aê, bora Filató É, já vem que acabou Eita, Zui E agora, vamos pra hora boa? Bora A hora melhor é essa, né? A hora do mel A hora do mel É Olha a quantidade, gente Ganha, deu Cadê o gelo? O gelo tava dentro do cadeirão, já Poxa, tu tava? Tá, vamos ver se não Eu vi não Ah, bota a mãe Tá gelado, irmão Não dá? Tá Ah, rapaz Quem tem a mãe Quem tem a mãe, tá aí É É bom assim de bicos, Zé, eu acho, né? Assim? Sim Levanta um pouquinho Pra pegar só a cachoeira Oxê, é pra dar banho à mesa Bota assim agora pra ver Assim vai derramar a mãe Menos, tá vendo? Tô vendo Tinha este ligeiro, né? É rápido É Olha Já vai não entrar dentro da bota Dentro da bota E aí, bora? Vou pegar esse menor E eu esse maior Pega Fui campeão Rapaz, a gente quer de fazer Cane é doce, viu? Doce que nem mel Então mais é o teu Bora Caninha é doce da beleza Doce, viu? É De primeira qualidade Primeira qualidade É que você sabe que 8 horas da manhã é um caldo bom Ih, é, Zé, porque tá frinho Tá frinho É mesmo É Essas horas agora tá Já tá meio, né? É, bota mais aí pra tu Quero mais não, já enchei Oxê, não é impossível Um copinho desse Tá do Zé E anota, Zé, aí É Boa demais, viu? Tá? Boa demais Dois Zé Acaba Fala com um Aí o outro pensa que é o outro, né? É, Zé preto Zé barriga É, Zé buchudo Zé buchudo Tudo vai Tudo vai Caldo gostoso da beleza Melhor que esse, só outro, hein? Só outro Só o ouro Pronto Olha Maravilha, viu? De repente fizemos um lanche Foi Sem gastar nada Gastar nada E saudável E saudável Natural Aí é Quero ver Quero ver, Zé buchudo Dizer que tem química aí Tem não Eu não tô Não tô pinto suado, pia Tá não, Zé Tô não Tanta força que você fez Não tá nem suado Eu tô com a testa Alumilhando a cara aqui, ó Brilhando Você passou protetor, rapaz Depois tá assim A qual é o protetor? É a banha mesmo Banha Zé Zé Pronto, gente O vídeo de hoje foi esse Fazendo aqui esse caldo Mais Zé preto Zé barriga Dois primos Veio topado Eu sei que quando a gente vai perguntar Por onde é o parentesco Zé barriga é primo Legito da minha mãe É E eu e Zé preto Somos primos segundo É isso mesmo Né? Isso aí Eles vão ficar perguntando É primo por parte de quem? De seu pai ou de sua mãe? É Por parte da minha mãe É É tudo faria de um saco só É isso mesmo Um forte abraço a todos Tchau, gente Tchau 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 Tchau